O Bande Entrevista está de volta e hoje eu converso com o deputado federal Zé Neto do PT. Deputado, essa semana a mesa diretora da Câmara definiu qual vai ser o formato das eleições para presidente da Câmara. O formato decidido pela mesa diretora é um formato presencial. Isso tem gerado polêmica, inclusive o partido, se não me engano, o PDT, né, entrou, chegou a entrar, o PDT, chegou a entrar com um mandado de segurança no STF pedindo para que fosse revisto isso e que não fosse presencial. O que o senhor acha sobre essa definição da mesa diretora da Câmara de ser a votação presencial? Olha, é uma polêmica e a gente também tem que lembrar, eu fico muito preocupado também com essa questão tecnológica. Isso, nesse momento, a gente não tem também garantias que a gente possa ter com segurança uma votação que realmente traduza a vontade da casa. Em tese, há um problema no Brasil que a gente está enfrentando e eu acho que esse assunto deveria ser mais tratado na casa. É por essas e outras situações que a gente vê como foi ruim ter suspenso os trabalhos da casa nesse mês agora de janeiro. Se a gente estivesse com a casa funcionando, com Câmara, Senado, debatendo não só essa questão da eleição, para não ficar com um ponto muito focado, que eu acho que é um ponto importante, mas a gente tem tantos outros pontos importantes que precisam ser debatidos nesse momento. Então, o formato da eleição realmente é algo preocupante. Tem duas vertentes, tem uma vertente que também defende que para que a gente tenha condição de ter um processo sem atropelos que fosse presidencial. Então, há essa polêmica. Espero que essa semana a gente consiga resolver isso com tranquilidade. A mesa da casa já decidiu, inclusive eu estive em Brasília essa terça-feira e já vi lá as cabinas, as cabines de votação no Salão Verde, espalhadas, para evitar, evidentemente, aglomeração. Agora, deputado, ainda falando sobre as eleições, o PT já declarou o apoio ao candidato do MDB, Baleia Rossi. Isso também gerou críticas, muitas críticas, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, que declaradamente já apoia o candidato Arthur Lira. O senhor, na votação, pretende seguir com a decisão do partido do PT? Olha, no dia que escolheram o Baleia, eu, inclusive, me abstive na votação e, é claro, eu vou atender ao que o partido, na sua maioria, decidir. E, naquele momento, tinha uma situação que eu defendi, inclusive, foi o voto vencido, portanto, me abstive em função disso, de que nós tivéssemos um aprimoramento das conversas com o grupo de Maia e com o próprio Baleia. Eu posso dizer aqui, na atualidade, a pauta que nós encaminhamos para ele, ela veio, eu diria, sem robustez, ou seja, coisas como a privatização da... Garantir que não tivéssemos mais nenhum movimento de privatização da Petrobras. Garantir que não tivéssemos a privatização da Eletrobras. Que, aliás, vocês viram agora, Carolina, o quanto a gente sofreu e está sofrendo aí com um pouco de crescimento econômico que aconteceu aí nesses últimos dois meses em função do auxílio emergencial. Houve um crescimento econômico em algumas áreas, principalmente da construção civil, e faltou aço no Brasil, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de aço do mundo. Isso é por conta de quê? De terem privatizado lá atrás, por preço de banana, o nosso potencial de aço através da Vale do Rio Doce. Então, eu acho que essas pautas, que são pautas essenciais, elas não ficaram contempladas, ao meu ver, da forma que a gente poderia ter essas pautas contempladas. O escório foi de 27 a 23. É evidente que, com esse escório, mesmo que seja apertado, o PT optou por um caminho. Agora, daqui até o dia da eleição, é claro que ainda vamos ter outras conversas e outros embates. O fato de ter tido um posicionamento naquele momento aponta para um posicionamento de apoio a Baleia, mas eu espero que a gente possa aprimorar e mais essa pauta que é importante para o Brasil e para o partido. Nós temos agora uma outra movimentação no país que cresce a todo momento, que é o fora Bolsonaro, que é o impeachment do Bolsonaro, que evidentemente começou a crescer, inclusive não só os partidos de oposição, que já vinham falando da necessidade de a gente ir para cima do governo, do poder central, do executivo, mas é na sociedade que vem crescendo aí esse sentimento. Então, outras coisas vão acontecer nos próximos dias e a gente espera que disso tudo saia uma Câmara melhor, uma Câmara mais envolvida com os reais interesses do povo brasileiro e que tenha a condição de fazer com que os nossos interesses de desenvolvimento do país sejam priorizados. Agora, deputado, antes da gente rá, já estamos no finalzinho da nossa entrevista, não poderia deixar de abordar também que essa semana a polêmica e a crítica que foi feita ao senhor de ter participado da abertura, da cerimônia, do início da vacinação contra o coronavírus em Feira de Santana sem a presença do prefeito Colbert Martins e também do secretário de Saúde do município de Feira de Santana. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa crítica? Para mim é simples demais, não tem polêmica nenhuma. Eles tem uma polêmica para fazer política. Em verdade, eles marcaram para oito da manhã uma live na prefeitura com o secretário de saúde deles e com o prefeito e a representante lá da saúde da parte dessa parte de controle imunológico. E eles fizeram uma live, mandaram para a imprensa que iam fazer uma live para tratar dessas questões relacionadas à vacina. Oito da manhã. A vacina chegou em Feira e eu soube pela imprensa no domingo. A gente soube que chegou no domingo em Salvador e em Feira chegou na segunda de manhã, logo cedo. Como muitos prefeitos da região fizeram, foram para buscar a vacina ou foram acompanhar a chegada da vacina. Eu vi isso, inclusive, no prefeito Alagoinhas, prefeito de Serrinha, que foram acompanhar de perto. Lá em Feira, eu soube que iria ligar para o núcleo para chegar a vacina aqui. Eu fui. Inclusive, todos sabem que eu tenho uma ligação muito grande com a saúde. Sempre fui um deputado muito afinado com essa bandeira. e eu fui ver a chegada da vacina. Lá chegando, eu fui informado que teria uma vacinação também dos funcionários da saúde, começando pelos do Estado, lá do Cléristo Andrade. E o município estava em uma live, oito da manhã, com o prefeito. O que tinha de oficial era isso. Todo o resto, Carolina, era fluxo que foi acontecendo. Aí eu soube dessa vacinação e esperei a hora. Fiquei ali, fui tomar café e voltei. Dez da manhã, teve uma vacinação. A live deles era oito da manhã. A vacina já estava à disposição deles. Se eles quisessem pegar e vacinar, vacinavam. Aí correu o solto e o pessoal do Cléristo fez a vacinação dos seus funcionários. E a primeira pessoa foi uma funcionária do Cléristo que mora em Feira. E aí houve uma polêmica, porque ela tinha sido candidata no interior. Uma coisa sem sentido. Eu sei que isso tudo é muito pequeno, que a gente precisa agora, para mim, olhar para a vacina. Nós precisamos de vacina, nós precisamos de insumo, nós precisamos de que a China e a Índia possam abrir para a gente construir com eles um novo patamar de diálogo e de envolvimento para que a gente tenha não só os insumos, como as vacinas. E também que a nossa ação, que já está na justiça, muito acertada, feita pelo governador Rui e pelo secretário Fábio Lasbos, consiga trazer a vacina russa para a Bahia, o mais atossível, a vacina que já mostrou eficiência e que tem capacidade comercial de abastecer o Brasil. Sem dúvida. Deputado, quero te agradecer pela sua participação aqui no Banho de Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente precisa de menos polêmica e precisa de mais trabalho e de mais união em torno do Brasil, em torno desse momento difícil que atravessa a humanidade. E aqui, pode ter certeza, que vai ser sempre o nosso caminho. É o caminho do governador Rui, é o caminho do senador Jacques Wagner, é o caminho do nosso grupo e é o caminho da coerência que a gente sempre busca trilhar. Tá certo, deputado. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, tá? É isso. O Banho de Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho